Hoje aqui na feirinha eu tenho o coco. E o coco, ele é riquíssimo em duas gorduras que ajudam você a perder a barriga. Agora você ficou esperta, né? Você até deu uma olhada melhor na TV, né? Sua danada. O coco ajuda a perder a barriga porque ele tem dois ácidos. Um ácido chamado láurico, ou laurico, e o outro ácido chamado monolauril. Dois nomes diferentes, assim, mas qual que é a função desses ácidos? Eles têm tudo a ver com o corpo mais esbelto. Porque ele serve de combustível pra gerar energia. E aí, gerando energia, evita que se transforme em pneu. Entendeu? Só que o coco verde não funciona. Apesar dele ser muito saudável, mas ele não funciona pra eliminar peso nem gordura. Entendeu? Porque ele ainda tá verde nesse estágio. Não tem um teor significativo desses dois ácidos. Por isso, pra que você possa perder a barriga, só vale usar o coco maduro ou o coco seco. O coco verde não funciona. Agora, esses ácidos reduzem o percentual de gordura corporal e também favorece a oxidação de alguns ácidos graxos e a utilização deles como fonte de energia. E também regula o funcionamento da tireoide. Regulando o funcionamento da tireoide, acelera o metabolismo. Entendeu? O que facilita o emagrecimento. E daí aumenta a produção de substâncias que protegem, ao mesmo tempo, diminuindo a concentração de outros fatores inflamatórios. A gente sabe que no processo de emagrecimento, por exemplo, a obesidade. A obesidade e o sobrepeso são decorrentes de uma inflamação, um processo inflamatório, né? E por isso que o coco ajuda a desinflamar essas células de gordura aí que estão inflamadas e daí você acaba perdendo gordura com ele. Não é milagre, tá, gente? Não é milagroso, não. Você tem que fazer exercício também. É um recurso extra na sua alimentação pra ajudar aí na perda de gordura. Mas também não adianta comer um pote grande, não. Porque senão você vai engordar. Porque o coco, ele é calórico. Essa gordura do coco, ela é benéfica, mas ele é calórico. Se comer demais, é muita caloria que você ingere. Estoca a caloria em forma de gordura e daí não adianta nada. Fica elas por elas. Por exemplo, de 20 a 30 gramas já é o suficiente. Como o petisquinho na hora do lanche, por exemplo. Você corta lá umas lascas e come na hora do seu lanchinho da tarde ou no lanchinho da manhã. Entendeu? E ajuda bastante. Mesmo, mesmo. Ou então se você for pegar aquele coco desidratado, esse daqui, por exemplo, de uma a duas colheres de sopa, você coloca em cima do iogurte, na vitamina, em cima da banana. Fica gostoso também e ajuda, tá bom? De uma a duas colheres. Ou 30 gramas. Não é um coco inteiro, tá? Por favor. Quanto custa? A gente encontrou 100 gramas de coco ralado por R$ 3,39. Delícia. Delícia. Procura aí. Vai que você encontra mais barato que isso.